Estamos no Nagaura News Artes e Vips, estamos com Daniela Sicarelli. E aí Daniela, o segundo ano em Fortaleza nesse trabalho, nessa... Porque você além de modelo é uma triatleta, me fala sobre a tua experiência. Olha, eu acho que o esporte, ele é uma coisa muito democrática, porque aqui, igual eu disse, aqui não tem idade, não tem classe social, não tem... Aqui não tem nada, aqui é todo mundo junto, sofrendo, e é muito bacana. É que todo mundo acordou cedo, porque quis, veio pra cá, você vê que tava todo mundo sofrendo, todo mundo suando. É muito bacana, é uma coisa muito boa. Agora eu tenho uma pergunta muito interessante. Você é triatleta, corre, faz esporte, mas eu soube que você também é boa de garfo, isso é verdade? Menina, você não tá entendendo. Eu pra comer, é daquelas que você fala, gente, essa menina deve estar passando fome. Pra mim não tem miséria. Eu gostaria de saber também sobre os seus projetos futuros, quais são? Então, eu vou voltar agora aos sábados, eu vou pro sábado à noite agora na Band, e reestreio agora até o fim do ano, até o ano acabar, até virar o ano eu reestreio. E tô aí na minha faculdade de Direito, eu faço faculdade de manhã, trabalho de tarde e estudo à noite, e corro à noite. Perfeito. Nós gostaríamos de agradecer esta Daniela Sicarelli no Artes e Vip. Surpresa, irmão!